A própria Organização Mundial de Saúde prevê a importância das BICs para que a gente possa humanizar a relação entre o serviço de saúde e o usuário e também para que a gente possa garantir o equilíbrio físico, o equilíbrio emocional, em especial no envelhecimento saudável. É importante a gente reconhecer o papel delas para que a gente possa tratar doenças e para que a gente possa prevenir outras doenças. E a gente quer chegar até o fim da gestão com 100% das UBSs com o PICs aqui na cidade de São Paulo. Vamos mostrar para o Brasil e para o mundo o quanto a gente deseja que aqui a cidade de São Paulo seja cada vez mais referência de política pública de saúde e a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver o olhar aberto e souber que sem as PICs a gente não vai dar a qualidade de vida necessária que a gente quer dar para a nossa população. A gente já passou do momento de ficar medindo o resultado de um bom governo com os indicadores tradicionais. O que a gente precisa medir é qualidade de vida e é exatamente isso que as PICs oferecem. Então, fico muito feliz de poder estar aqui hoje. Desejo a todos vocês um excelente encontro e contem sempre com a Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, bom dia a todos. Tchau. 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 Tchau.